Vem dançar comigo gente, tô aqui esperando, vem logo, vem logo Não fica aí parado não, vem, vem, vem Sexonic é assim, Olivia te fará dançar É assim, é essa, Sexonic eu vou te mostrar Vem aqui meu gostosão, vem aqui meu garanhão Mexe todo esse porfão, vou te dar muito tesão Venha pra cá, olha pra mim, venha vai gostoso Vem, vem, vem Sexonic é assim, Olivia te fará dançar É assim, é essa, Sexonic eu vou te mostrar Sexonic é assim, Olivia te fará dançar É assim, é essa, Sexonic eu vou te mostrar Assim vai Levanta vai, não me deixa aqui sozinha Mexa, mexa, mexa essa bundinha Vem dançar comigo gente Vem, vem, vem Sexonic é assim, Olivia te fará dançar É assim, é essa, Sexonic eu vou te mostrar Sexonic é assim, Olivia te fará dançar É assim, é essa, Sexonic eu vou te mostrar Assim vai, não me deixa aqui sozinha Assim vai, não me deixa aqui sozinha Oh, que bom, mais forte vai Vai, vai, assim Levanta vai Sexonic é assim, Olivia te fará dançar É assim, é essa, Sexonic eu vou te mostrar Sexonic é assim, Olivia te fará dançar É assim, é essa, Sexonic eu vou te mostrar 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 Vem dançar comigo, não vem sair parado não, gente Vem logo Sexonic é assim, Olivia te fará dançar É assim, é essa Sexonic eu vou te mostrar Sexonic eu vou te mostrar Sexonic eu vou te mostrar Eu vou te mostrar quem é o Tigrão Não é mesmo o Tigrão, é a igreja da Olivia Sexonic eu vou te mostrar